O desfile de Primavera de Sódoro está próximo. E eu não tenho ideia nenhuma de como vou me decorar. Vocês têm alguma ideia? Acho que não. Oi, Nia. Ah, oi, Thomas. Oi pra vocês dois também, coelhinhos. Hum, é... Parecia que você estava pensando em algo, Nia. Eu estava. Preciso encontrar algumas decorações pro desfile de Primavera de Sodor. Eu também. Eu amo o desfile de Primavera de Sodor. Se arrumar é tão divertido quanto fazer a entrega de ovos de chocolate. Você já tem alguma ideia de que tipo de decoração gostaria? Ainda não, mas... Ah, espera! Os seus coelhos estão fugindo. Oh, não! Coelhos! Voltem! Vamos atrás deles, Thomas. Talvez eles te levem para a decoração perfeita. Isso mesmo. Ah, pensei que eu era rápido, mas... Aqueles coelhos são mais ainda! Ah! 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 Isso é perfeito! Oh! Oi pra vocês! Uau! Rebeca! Você está linda! Foi uma ótima ideia usar sua própria cor para a decoração. Obrigada, Thomas! Ser amarela com o sol me fez pensar que na primavera é o sol que ajuda as flores a crescer. Há muitas coisas que nascem na primavera, então adicionei alguns pintinhos também. Rebeca, você está perfeita para o desfile. O que foi, Nia? Rebeca, você é a cor perfeita para a primavera. Amarelo como o sol. E eu, laranja. Eu nunca vou encontrar uma maneira de decorar para o desfile de primavera de Sodor. Oh, Nia! Tenho certeza que você vai inventar alguma coisa. Hum... Para onde foram os coelhos? Lá estão eles, comendo cenouras. Espera aí! Eu tive uma ideia! Na primavera, não só as flores crescem, mas também as frutas e vegetais que nos fortalecem. Qual é a comida preferida dos coelhos? Cenouras! E elas são laranja, assim como eu. Olha! Haha! Eu sabia que você ia resolver! Viu, Nia? Sua cor é perfeita para as decorações de primavera. Com certeza! Oh, olhem! Os coelhos estão decorando Nia! Hahaha! Faz cócegas! Obrigada, meus amigos coelhinhos! Eu sabia que vocês me ajudariam com a decoração. O que você acha? Bem, alguém realmente gosta da sua decoração. Hahaha! Sim, eu também adorei! Obrigada pela sua ajuda, Thomas! Foi um prazer, Nia! Agora, se me dão licença, eu tenho que pensar na minha decoração. É melhor você se apressar! Nia, Rebeca, coelhos, tchau, tchau! Até logo, Thomas! Tchau, Thomas! Nos vemos no desfile! E aí, Rebeca, coelhos, tchau, 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 E aí